A próxima informação que a gente traz também é a apuração sua, que é sobre o fato de o deputado Aécio Neves ter entrado em cena para evitar que o apoio do PSDB seja dado aqui ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na disputa pela Prefeitura Paulistana. Explica direitinho para a gente. O Aécio Neves desembarcou aqui em São Paulo. Primeiro vou explicar por que o Aécio Neves está aparecendo nessa história agora. O Aécio Neves foi reempoderado do PSDB depois que houve aquela mudança de direção e o Cone Pirillo assumiu a presidência, quando o Eduardo Leite sai da direção tucana. E um dos objetivos do Aécio, que agora também é presidente da Fundação Teotônio Vilela, ao vir aqui em São Paulo, foi tentar convencer os tucanos, a capital e do Estado, da necessidade da importância estratégica de se lançar um candidato na capital, para que o PSDB continue tendo alguma relevância em vez de se tornar um satélite político de outros prefeitos e de outras máquinas públicas. Ocorre que aqui na capital, o prefeito Ricardo Nunes tem o apoio do PSDB e a retaguarda dos vereadores tucanos. Porque, vamos lembrar, o Ricardo Nunes foi eleito vice na chapa de Bruno Covas, Bruno Covas faleceu, e aí ele assumiu a Prefeitura, mas manteve todos os tucanos, chamados covistas, no primeiro escalão, segundo e terceiro da Prefeitura. Então, esses tucanos covistas querem apoiar o Ricardo Nunes. A direção nacional do partido e o Marconi Pirillo querem lançar uma candidatura própria e o nome mais lembrado é de Andréia Matarazzo, que deixou o PSDB, mas pode passar por um processo de repatriação parecido com o da Marta, voltar para ser candidato. Mas aí tem um terceiro grupo, apesar do PSDB ter diminuído muito de tamanho, ele ainda tem três grupos disputando uma posição. Esse terceiro grupo está atuando de maneira mais discreta para tentar aproximar o PSDB da Tabata Amaral. E aí, quem sabe, emplacar o candidato ou a candidata do partido na chapa dela como vice. Claro, se o Datena confirmar todas as expectativas e desistir de ser candidato a vice quando chegar aquele período dele renovar o contrato na emissora onde ele trabalha. Então, são três movimentos diferentes que estão acontecendo aqui no PSDB de São Paulo. No caso da Tabata, seria interessante porque ela teria um partido para agregar mais tempo de televisão e o partido que diminuiu demais de tamanho, mas ainda tem uma estrutura aqui no estado de São Paulo e também na capital. Vale lembrar que o PSDB não conseguiu nem marcar ainda a sua convenção estadual aqui. Tem uma confusão, inclusive, que foi judicializada, uma disputa interna no diretório estadual e no diretório municipal. Então, o partido agora está buscando um rumo e buscando reencontrar uma identidade, né, Clarissa?